Nesse tempo, o fato de eu ter aceitado entrar no lance, Deus me deu de presente a América Latina. Então, quer dizer, eu não tinha o Brasil, mas eu tinha a América Latina. Os 20 países viajando para a América Latina, ministrando e tal. E Deus me deu também a lei, né? Nesse tempo. E Deus tratou comigo, né? Soberba, orgulho, vaidade, o nariz em pé. São coisas que eu nem sabia que eu tinha, mano. Eu sempre fui um cara acessível, legal, batante, boa, abraço a todo mundo. Eu amo as pessoas, mas existiam coisas dentro do meu coração que foram reveladas quando o sucesso avassalador chegou, que eu não sabia. E, às vezes, Deus permite e Ele te expõe a coisas para que o que está dentro saia. Para que Ele possa curar. Então, eu não posso te expor a mais coisas enquanto eu não curar coisas que estão dentro de você que nem você sabe que você tem. Tem um livro que a gente lançou, chama O Lugar Mais Seguro da Terra, Larry Crabb. Então, está falando hoje com os líderes sobre isso. E ele, no meio do livro, ele fala sobre um conceito que eu acho que o César Lewis trabalha. Ele fala o seguinte, tem dois tipos de pecado, né? Tem o animal e o demoníaco, o diabólico. E ele fala assim que o animal é como se ele fosse o chão nosso aqui. E o diabólico está abaixo, o esgoto, né? Isso, exatamente. E aí ele fala que esse animal é tudo que vem do nosso instinto. Então, isso que você citou da pornografia, do adultério, da bebida, da droga, da glutonaria, da ira. É esse animal aqui. Só que tem um mais profundo que é pior, vamos dizer assim. É o diabólico demoníaco, que aí é orgulho. É, cara. Aí é religiosidade e tal. E aí ele conta um exemplo. Ele falou assim, eu estava no aeroporto e eu tinha uns 20 minutos e tal, e tinha um sebo. Ele falou, nunca já vi um sebo de livro antigo no aeroporto. Aí ele entrou, aí ele vendo os clássicos e tal, e ele vendo lá, falando dos autores, vendo os clássicos. Aí no canto do olho dele, ele viu aqui, erótico. Então tinha livros eróticos ali. Ele falou que deu uns 20 segundos assim nele de, tipo, vou ali olhar e tal. E aí ele conseguiu, tipo, recobrar a sanidade, que é isso, é um homem de Deus e tal. Não, continuou nos clássicos aqui, comprou ali um e foi para o voo, né? Aí ele falou que, ele sentou no voo assim, pensando, cara, venci, né? Esse instinto animal. Só que aí começou a vir assim, pô, imagina quantos pastores não estão conseguindo, hein? Quantos pastores devem ter passado ali? Pô, você está conseguindo, você é top. Você é violento, né? E aí ele falou assim, que de repente o esgoto, o demoníaco, que é pior do que o animal. Porque você não consegue identificá-lo muitas vezes. Não, não. Porque você contou do seu testemunho, né? Parei disso, parei com aquilo, parei com aquilo outro. Mas tem uma... Aí Deus vai falar assim, agora vamos lidar com esse aqui? É, esse aqui. Eu preciso limpar você. Que é mais fundo ainda. Que é mais profundo. E aí aquele nível de fama, né? De glória, de idolatria, né? Daquele... E aí você começa... Pô, só o aplauso. Ninguém chega pra você e fala... Esse negócio da fama é embaçado, porque assim... O cara não chega pra você e fala... Ô, 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 ô. Tá louco? Alguns chegam, mas também você tá tão seduzido que você nem escuta. Mas todo mundo... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê... Que legal. É, vai, meu filho, vai. É tudo lindo, o que você faz é bonito. Até chega o ponto que você se... Então, Deus vem e vai tratando você e vai te... Cara, eu me lembro do começo desse processo e hoje, sete anos depois, hoje tem uma campainha no seu coração. É? É. Um alarme. É. Às vezes, no meio do show, o povo dá... Ela faz... Porque às vezes o pai só quer... Lá tem de você que fala assim, não, eu estou ligado, senhor, eu estou ligado, eu estou aqui, eu estou aqui. Porque quando você... Porque a campainha, ela sempre vai tocar. Ah, não, porque eu não escutei. Não, escutou sim. Você ignorou. Você ignorou. E para mim, o pecado que faz o senhor pirar assim, de ficar... Falar assim, ei, é quando você ignora a voz. Entendeu? É quando você, tipo, passa por cima. Ele está te falando, você já entendeu, você já escuta, você já... E aí, hoje eu estou ali... A campainha vai ser... Ok, ok. Então, eu vou te perguntar de forma bem direta para você falar. O que mudou? Porque eu tenho o Tales voltando para o Brasil, principalmente, né? Voltando. O que mudou para você? Tudo. Cara, eu vou te contar uma loucura. As pessoas estão reagindo ao que está acontecendo como se nada tivesse acontecido. Os eventos grandes, os pastores. Parece que Deus passou um pano na parada. Só que eu sou um cara hoje... Eu vou te dizer, não é a palavra certa, mas eu sou um cara medroso. Em relação, esse medroso é o temor. Tipo assim... Pô, está brilhando muito. Vamos sair de cena. É hora de sair de cena. Porque, por exemplo, as pessoas procuram alguém para se espelhar, para admirar. A gente não é perfeito. Então, de repente, eu acho que uma coisa, por exemplo, que eu errei no passado, é, por exemplo, sai de cena um pouco. Entendi. Fica um meizinho lá na sua casa, cuidando dos meninos, limpando o chão, passapando. Porque fica uma cabeça assim, né? Pô, isso vai ser esquecido, né? Você ficar um tempo fora. É, lógico. O povo vai... Você tem que manter a... Pô, no lenha, o fogo crescendo e tal. E aí... Só quero abraço. É, porque sou eu que estou fazendo. Então, vou ser uma flecha na minha aljava. Então, tem flecha para longe, flecha para tiro curto, para tiro perto, para tiro... Então, eu vou te usar agora. Pum. Agora, eu não vou te usar. Quando ele te coloca na aljava, não sai, não, velho. Fica lá até que a mão do Senhor te tire e ele... Porque se ele te atira, ele tem compromisso com o que você está fazendo. Então, hoje, a minha oração é... Minha oração antes era... Você falou, o que mudou, né? Abre as portas, Senhor! Eu quero ir às nações. Eu quero ganhar aquela vontade. Eu quero... Aí, hoje, a oração é... Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não me coloque em nada que eu não tenha que ir. Por isso, quando o Senhor me falou... Poxa, eu vim aqui... Esses dias... São dez dias, são onze eventos. Eu não tinha condições. Mas na hora que você me chamou, eu falei... Cara, eu tenho que estar lá, meu Douglas. É um lugar... Aqui, para mim... Estar aqui fisicamente tem a ver com a minha volta. Porque é um lugar onde você começou. É um lugar onde eu fui honrado pelo seu pai. É um lugar onde o seu pai acreditou, me trouxe e tal. Então, assim... O que acontece? Eu estou passando por todos os lugares... Todos os grandes eventos, os grandes pastores, amigos, pessoas... Todos os lugares passando... Lugares incríveis. Assim que eu falo... Gente, é a primeira vez que eu vim aqui e tal. E aí, quando você me falou, eu senti como assim... É um portal. Passa lá pelo portal. Você tem que passar. É o caminho. Tanto que eu achei... Quando eu mandei, bem pretensiosamente. Falei assim... Pô, que eu sei da corrida, né? Falei... Acho que todo mundo vai conseguir vir. Aí você falou... Vamos aí. Cara, eu falei... Eu preciso passar lá. Porque, para mim, é como... É redimir algo, entendeu? Entendi. Eu vim aqui com uma outra... Numa outra realidade. Com outro coração. E eu queria aproveitar esse momento, Douglas, para falar assim... Para as pessoas. Se você cometeu algum erro na sua vida... E você entrou num processo por causa do erro... Não joga a toalha. Permanece. É um tempo. Não desiste, não. Porque, às vezes, por exemplo... Eu... Sabe o que eu sou? Eu sou um cara que hoje eu poderia ter criado um mundo paralelo dentro do evangelho. Desfalando coisas que o líder fala. Batendo boca. Não é assim, né? Porque... E você cria um... Você é um monstrinho dentro da estrutura. O cara é tipo um cara de uma outra posição. Porque há uma tentação, quando você é exposto, né? E te criticam com razão, várias coisas. De rebater com o podre e dos outros. Jogar dos outros. É, mas e você que faz isso? Eu conheço você também. E aí você pode virar isso, né? E se submeter ao processo, vira humilhação. Então, tipo assim... Se você bate boca, você junta uma galera do seu lado que também pensa como você. Que bate boca também. Então, você se torna um partidário ali. Se você se submete aos olhos do povo, você foi humilhado. E aí Deus fala... Humilhar é o diante da potente mão de Deus. Que no tempo certo. Então, eu queria dizer para as pessoas assim. Não joga toalha. Fica no processo. Cala a boca. Fica humilde. Deixa Deus tratar seu coração. Porque quando terminar o processo, o Deus que te processou agora, que formou, que transformou o seu coração, ele te avaliza. Porque ele sabe a obra que ele fez. Então, ele te levanta. Não, isso aqui eu posso levantar porque eu trabalhei nele. Então, tornar-se uma pessoa da confiança do Espírito Santo para a temporada certa. Entendi. Então, para mim, mudou tudo. Mudou. O meu olhar mudou. Não estou no palco, não. Eu dou tudo. Mas o coração lá dentro, o ritmo é outro. É. É. É uma... É uma... É uma unção fresca. Eu tenho algo novo para dar. E sabe o que está acontecendo nos eventos? Nego que estava desacreditado. Porque antes eu era habilitado para o desviado. Voltei, eu voltei, eu voltei. Agora, parece que Deus me habilitou para o cara que... Porque é o seguinte, a maioria das pessoas no mundo são marcadas por um... Eu cometi um erro aqui. E desse erro para frente, a vida tudo vem desmontando em cima daquilo. E aí o cara entende. Quando o Gabi fala, lembra de onde caíste? É porque é lá naquele lugar que as coisas tinham que ter sido resolvidas. Mas se você quiser trazer aquele lugar para o presente e continuar, tem jeito. Eu acho que Deus... O que ele me colocou no coração agora, a mensagem para as pessoas é... Ei, você errou? Levanta, só entra no processo. Deus vai fazer algo na sua vida. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele fez comigo. Continua. Olha o que ele fez comigo. É, continua. Muito bom, cara. Muito bom. E você está agora lá servindo, né? Está também aqui nessa temporada, servindo lá de forma fixa. Cara, eu vou comer. Pode? Você sabe que eu gosto, né? Você está balançando a tampinha na minha onda. Todo mundo sabe que eu gosto muito da tampinha. Fica à vontade. Fica com a tampinha. Deixa só o microfone que a gente vai precisar de... É porque eu estava muito bom. Você está mexendo. Desculpa, gente, que eu estou aqui para gravar.